Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. O Arthur não vem jogado, ele tá titular meu filho. Ele é titular. Cadê o rato aqui? O Arthur não vem jogado. Aí, ó. Ai, peraí, tem que ver se eu vou vender o cara ou não. Opa, já traz Dezenove, setenta e dois Deixa eu ver se lá atrás de esquerda que tem É É, trazer ele então Vamos conversar já, porque senão Acontece, o que aconteceu com o zagueiro lá Importante Tudo bem, vai Quatro anos Sem multa Dá uns 11 mil que ele quer Ai, beleza Mais um jogador, eu vou pegar água e já volto, tá? Enquanto vai apresentando aí o jogador novo Obrigado 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 E aí 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 Voltei, voltei, voltei Deixa eu ver se o pessoal tá tudo bonitinho aqui, acho que tá tudo bonitinho Beleza E aí 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 Opa E aí 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 o salário mil e duzentos aí o beleza mais um zagueiro vindo é o que você vê daqueles dois aqueles velhos a prova que consigo arranjar mais um pouquinho de dinheiro o canal o passelei vai sempre notar o jogador de graça cara e trazer aquele lateral direito também cadê que lateral direito aqui ó esse chileno deixa eu ver o que tem especial ele bola parada passe guiado antecipação incansável interessante interessante uma rodízio beleza pode ser quatro anos não colocar cinco sem multa salário quatro e meio pode ser fechou beleza mais uma apresentação o julian nunez eu vou poder ver daqueles velhos tá tá agora deixa eu pensar na link um pouco eu gosto de colocar o ângulo aqui né mas por enquanto vou fazer isso aqui eu acho que é o ideal do time no momento agora o boy ou sai entra o zagueirinho aqui beleza eu acho que é isso por enquanto eu acho que é isso por enquanto tem essa cara aqui 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 para estrear para ficar por que ele é ó beleza vamos lá colocar os dois deles para vender que é os dois titular ex-reserva e o outro reserva é o Evers né eu acho que por enquanto vou vender só o Cone Boy eu vou deixar o titular ele reserva com esse cara e tem um outro na beleza aqui eu deixar para o empréstimo o pessoal pegar ele e tentar dar um jeito contatos acabando deixa eu ver tem o Evers o palma e o Cone ou é isso aqui tá beleza E aí você pode ir embora já essa é jovem mas nem tanto em dia o próximo embora isso aqui também a beleza a avançar mais no tempo o Marcel Ruiz não tem 23 anos então vai crescer é uma coisa que eu não olhei é quais são os objetivos da temporada vamos lá objetivo contratar dois jogadores fora da Europa fechou na mesma temporada contato dois jogadores cruciais e tem um lucro de 38 milhões o que o cara também querem muito lá e tem o problema do jogador da base promovido na primeira temporada tem pelo menos 30 por cento tá ok emende uma sequência de três jogos sem sofrer gols em partida fora essa aí já é não tem um pouco mais complicadinho nenhum tipo tipo ganhar o título caraca e é ficar por oitavos o ok e vamos ver com que a equipe a reserva reserva imediato e reserva também imediato talvez ele ok laterais temos um menino nunes beleza o tipo de volante temos esses dois e ainda temos o maio como reserva ok o meio de campo tampa funde a roche ataque temos esses três ainda temos o cabeças e o rei tem o rei tem o rei tem o o o acho que enquanto o time tá bom e a contra a contra o câncer o que é assunto time difícil três estrelas eu sou quantas estrelas eu podia mostrar né o que você fala o ovo 72 do 66 65 62 o que fala isso esse último melhor que o meu medo de ataque meia cinco meio e meia defesa é ok mala conta cansado do que é goleiro aqui eu vou dar a chance por é o rush é que desculpa mas eu mais vai tentar uma fase espetacular e fechou e tá bebeu a cunha do saco velho normalmente vai brilhar lá e vizinho agora quem sabe o século velho trate seguiu carinha a gente boa pra caraca beleza manda daqui a pouco eu vou lá deixar o link zinho também em quem puder também deixar no cãozinho na nele vou agradecer demais sim bora para o jogo daqui a pouco a bola rola fique com a gente você não vai perder essa né prova é que ser um grande jogo será que dá daqui a pouquinho a bola rola e eu conto pra você só deixa eu deixar ele aqui no 15 zinho aí já começa e aí que eu espirrar e aí a beleza sim bora o cenário da nossa transmissão de hoje meu nome é gustavo vilani tenho aqui na cabine ao meu lado o grande bom comentarista caio ribeiro e fl championship vamos nessa segundo escalão do futebol inglês beleza como é que você fala caioba a melhor possível vilani jogaram bem na estreia e o jogo de hoje é fora de casa a em começar com o pé direito com os três pontos e objetivo foi alcançado agora é hora de continuar jogando bem bom boa menino aí não e tem gol no bravo além então guga foi o primeiro gol do panley anota lá que o gol foi do um gol de placa no volei o maravilhoso simplesmente indefensável agora tá um a zero no placar com apenas quatro minutos jogados plantão esportivo aqui é isso tocou pra quem aqui valeu retomam a posse caraca boa confirmado o escanteio quero ver o bruno na área joga simples e tira dali cruzamento bloqueado parou na marcação beleza a partida de hoje marca a estreia da nova contratação caio ribeiro eu acho que o cara é expulso né a expulsão isso cara isso é louco olha isso pura maldade o que é isso tocou para trás cara eu mirei no carro do lado da barreira e tocou lá para trás ai meu deus esse jogo é fogo esse jogo rouba demais cara atenção bateu defesa fácil para o goleiro caraca caraca e e e e e e e e o e e e beleza e a a ela por cara que bem e o atacante volta na hora que vou passar para ele meu é impressionante daquele que volta cara o atacante que volta pressionaram a saída de bola roubaram e meteram no fundo do gol se marca adiantado e rouba a bola você já está do lado do gol mandaram bem dessa vez a beleza vai recomeçar o jogo tudo bem tudo bem a torcida está querendo empate nesse escanteio o tentou de cabeça manda sem direção para fora faça longe faltou capricho caio vilane ele estava pressionado a marcação fechou em cima aí fica mais difícil de você executar o cabeceio beleza beleza ai você consegue fugir mais uma o árbitro dá só mais um minuto de jogo avança com a bola dominada beleza beleza o árbitro encerrado o primeiro tempo arbitragem na vida autoriza 45 minutos finais por aqui ok calma precisa ter pressa gente ardua e caraca e hoje podemos confirmar o lester anunciou oficialmente a contratação desse cara acho que é uma boa contratação vilane o time foi cirúrgico a a e você passa é bem no lance para cortar o passe o zagueiro tá sem pai nem mãe Caraca, cara, porque eu peguei na hora. Caraca! Caraca! Bateu forte, mas sem direção. Chegamos à marca de 15 minutos. Vão ganhando o campo no ataque. Caraca, eu peguei o X, mano. Ah, mano. Caraca, mano. Se você aperta o bendito X, não vai. Caraca, eu peguei. Do perto, o atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Perdezaça. Desarme no ataque, atenção. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha para empatar. É só quem passasse, né? Todo mundo escondido. Todo mundo escondido. Por cima, que bola! A jogada era boa, mas não deu certo o ataque. A gente passa da metade do segundo tempo. Ah! Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Ele vai ganhando o método, vai ganhando o campo. Bola cruzada, quem é que chega? Time, estão brincando comigo, cara. Não? Temos alteração, duas substituições para dar uma renovada no time. Bateu, por cima, na área. Tira o escanteio para longe. Caraca! Está confirmado o desvio, é escanteio. Ai! Afasta, arrepio, escanteio. Grande desarme, para acabar com o ataque. Bola enfiada, que lance! É agora, para ampliar. Pronto! Caraca, esse garotinho é o Thalisman, mano. Caraca, vai para dois gols. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E numa situação de mano a mano, não hesitou nem um pouco. Pegou na veia, sem firula, sem chance de defesa, e quase furou a rede. Ah! Olha isso que eu queria fazer. Oh, louco! O álcool para a pita falta. Carrinho imprudente no mínimo. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Olha isso, meu dedo. Dois carrinhos ao mesmo tempo. Nossa senhora. Direto para o gol! Pegou! Cobrança de falta de quem deveria rolar a bola, Caioba. Deveria. A ideia era pegar todo mundo de surpresa, mas não funcionou. Recupera a bola sem falta. Teremos mais três minutos para a bola parar de rolar. Para fazer o gol! Gol! Boa! Baila, 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 time. Meio dação três de vantagem. Vamos para a reta final do jogo! Replay na tela. Foi uma boa finalização, cara a cara com o gol. Teve calma para pensar o que fazer e guardar. Beleza! Baila, o apito acabou! Vitória para somar três pontos e como visitante! Ninguém para esse time, Vilani. 100% de aproveitamento em dois jogos. Um grande início. Que atuação monstruosa, Caio! Jogou demais! Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje. Eu tenho algumas perguntas para você. Eu tenho algumas perguntas para você. Obrigado, essas são todas as perguntas que tivemos para você. Obrigado. Obrigado. Só aqui que tem que ser o contrário. Fechou. Vamos avançando. Esse zagueiro não tem, não é o que tem de especial. Vai estar 83, pode vender. Deixa eu ver o calendário, quanto falta para acabar. Deixa, acho que acaba aqui né, beleza. Temos quanto de finanças, 96 milhões. Tá. Quer fazer uma nova instrução. Qualquer um. Vou remover isso aqui, que por enquanto não estou precisando. Qualquer função, contrato, estilo. Nível de seleção, pronto para jogar. Estilo de jogo, qualquer um. Quem vai aparecer em alguns jogadores, vou tentar trazer alguma estrela. É a mesma oferta. Ok, obrigado pessoal, vamos começar com as perguntas agora. Tá, acho que o time reserva sim. Será que é um time mais fraco? Vai começar com as perguntas. E vou botar. Tem que ir para a última parte. Tem que ir para o botão, aqui está onde estou buscando. Muito bem. Quanto não vai usar os jogadores. Legal, pessoal. tá a luz o local para fundir aqui o local o nosso atilheiro e aqui o ângulo beleza aqui maio rodava tá cansado na área titular a luz acho que o site mais um jovenzinho na ataque mais um zagueiro e mais um jovenzinho na ataque referência atacante principal o canal central tá beleza o cara porque não acabou de subir o seu capitão beleza e aí ali sou obrigado pelo follow e aí mas sou novo aqui descobri que não fica até o modo de futsal e fut tênis fut tênis não lembro se tempo de tênis tem como mostrar pra mim jogar umas partes de cada olha só se for depois que terminar a parte de contratações que eu quero tentar fechar o time para a temporada mas fut tênis não lembro se tem futsal sei que tem noite estrelada vamos nessa para mais um grande jogo assim esperamos ao vivo na EA Sports você está pensando em comprar o fifa ainda ou está na dúvida com que está jogando na cabine comentando Caio Ribeiro é o mata-mata chegando cada jogo é uma decisão quanta emoção chegou o grande dia que ansiedade Caio hoje eles entram não só no mando de banco mas também como no jogo vou comprar o play e o jogo ainda ah entendi é eu descobri essas paradas e quero ver como é entendi é que na verdade eu não joguei nenhum desses modos então por isso que nesse fut tênis falou nem sei se tem provavelmente deve ter mas um não é o cara aqui no meio meu filho que boa hoje é dia de estreia Caio torcida ansiosa para ver a novidade na equipe bom reforço lateral mas ele sabe que vai ser cobrado tanto no apoio lá na frente quanto na recomposição atrás tem que chegar mostrando o serviço com certeza Caio agora eu tinha vai chileno mostra que você sabe fazer caraca beleza beleza então mano os time não é licenciado por causa da lei aqui no Brasil que eles tem que fazer negociação com cada jogador caraca então por exemplo time do palmeiras tem que fazer contrato com tudo contrato com gabriel menino tem que fazer contato com cada jogador porque cada jogador tem o direito de imagem esse que é o problema se fosse para o clube eu acho que não teria nenhum problema porque o clube ia negociar junto com a fifa ia permitir a licenciatura mas é como com cada jogador aí não vale a pena para eles que eu também queria muito que tivesse time do Brasil ia ser muito louco mas né infelizmente não é assim no PES não sei se tem licenciatura eu sei que tem alguns tem o símbolo do time mas aí não sei se tem então os jogadores originais não lembro agora ah com certeza ainda mais para contratar os jogadores do Brasil mais barato mas aí eu jogaria um Master Liga do Brasil sozinho tranquilo ia ser muito louco jogar o estadual não sei se teria mas teria pelo menos Copa do Brasil Brasileirão Libertadores ia ser muito da hora a é este mod geralmente é no PC é porque no videogame não não tem como agora pelo PC você consegue modificar os códigos é por isso que o pessoal consegue roubada de bola tá no ataque bate pro gol caraca tava faltando chance pra passar a frente do placar mas tá aí o escanteio a torcida do gol eu achei isso aqui bem melhor que o 23 tipo a jogabilidade também parecida não muda tanto é mas eu gostei muito dessa câmera também com essa câmera vai desaproximando aproximando achei muito legal ah virei errado hum beleza pra mim tá tá é eu vejo que tem jogador que é tipo ruim alguma coisa ele é realmente ruim tipo não é aquele que tem jogado que é ruim alguma coisa mas ele sabe fazer muito bem eita peraí zumbi deixa eu pegar a cunha aqui e acabou saindo nessa bela jogada a linda jogada individual ganhou o campeão invadiu e marcou a cunha bebida ok não segue um zumbi aí contato seguiu zumbi gente boa pra caraca e tal jogador este type elite esse jogador então alisson eu achei um pouquinho mais realista tá jogador velocista ele tem habilidade de veloz dele jogador que é veloz ele não vai correr mesmo cara me entregando depois chegamos x9 reclamar não zumbi logo logo quando tiver meu pc zinho eu vou dar um s ó vai aparecer os videoclipe 2 minutos de tempo acrescido Winchester espera chegar esse dia vai 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 ah não deu tempo então tipo se você para um cara que é tripador vai firme que ele vai saber tribar direitinho agora o cara que não sabe e vai ser pena de pau já diz não apareço mais ah some pra você ver eu vou até na sua casa e o árbitro é pegar pela orelha fazer você ligar o computador e assistir dificulta principalmente se você jogar nível mais alto tá aqui eu não lembro a ordem acho que o máximo é lendário não lembro agora a ordem eu jogo no internacional acho que é internacional que eu jogo não sei se é o penúltimo ou antepenúltimo mas eu acho que é internacional se você joga no máximo mano pelo menos pra mim é bem difícil porque você vê o time joga direitinho os caras sabem usar as características principais mas o time o juiz falta acho da hora se a câmera do juiz mostrou o amarelo e foi bem no lance era mesmo pra cartão olha isso e o legal quando seu time é campeão eles fazem passeata na rua mano eu achei muito da hora isso no final da temporada eles fazem uma passeata com todos os troféus que você conquistou não olha o carinha aqui sozinho ai ai time tem espaço pra avançar pela lateral pode partir na ponta pô gostei de se pegar vários desarmar bem eu jogo master league de técnico caraca mano segura tá tanto evento e não sei se você jogava no 23 mas no 23 e agora também no 24 você joga no modo carreira jogador você consegue comprar coisas tipo consegue comprar casa carro coisas de luxo sabe a única coisa ruim é que meio que te enfeite você compra carro mas não pode entrar na casa sabe só faltou isso tipo meio que tem sim sabe se você comprar uma coisa você pode visitar olha isso mano escolher tá catando até vento a vitória a vitória magra olha a chance de ampliar beleza tira o escanteio pra longe o caraca a defesa por ali aí ferrou boa descem ganha o campo acho que nos postos 25 26 aconteça tomara que é um upgrade bem legal eles podiam colocar isso pro técnico também o técnico poder comprar as coisas e aí você pensa duas vezes você quer renovar ou não o contrato se troca de time boa porque aí você pensa duas vezes a continuando continua esse time não qual é o palme não qual é o palme mas ele vem aqui cabeças vão fazer a estreia com você qual é o maio olha meu colher catando tudo cara beleza então praticamente passando de fase da carabao camp espero que não faça uma fase não pega o time da primeira league aqui o que o pml que andou conseguindo vencer e tudo indica que a vantagem no placar vai aumentar vilani time tá girando bem a bola e criando chances e pedido e pedido e pedido caraca boa eita já lei peraí mas se tipo tiver live style assim como se fosse um rp seria um baita investimento de um jogo muito caro eu acho que o preço eles vão aumentar muito não porque nem sabe se aumentar muito pessoal não compra e o time vai pro ataque mas não precisa ser tipo muito exagerado tipo você compra a casinha para mais tem uma uma visita dentro da casa que você puder visitar a casa precisa fazer muito tipo cozinhar essas coisas só tipo meio que uma visita sabe só fazer uma coisa muito complexa mas lá me está eu acho que é da hora tipo o que você quiser se for de campo é ea define a sua vida tipo se você cara muito baladeiro você vai perdendo mais popularidade ou não a esquerda você observa tipo essas coisas eu acho que é uma coisa que todo mundo sempre pede ia ser muito louco aí eu jogaria o moto carreira jogador quem sabe vai cabeças tem liberdade na lateral pode avançar sim não seria ruim o problema que o fifa ele não dá um upgrade muito grande de um jogo para outro então se eles fizessem eles faziam tipo 25 agora uma coisinha mais básica para ver como o pessoal sente se gosta ou não atenção aí no 26 dá um upgrade maior é assim por diante chance desperdiçada morreu aqui ah com certeza ia deixar o pessoal que joga a fifa bem louco da vida o pessoal ia adorar vai boa obviamente traz a vai caraca golaço meu deus do céu que chute foi esse mano que volei o lindo vamos ver de novo olha que tempo de bola perfeito fez olha e pegou bem demais na bola caraca ao capês foi a estreia dele que estreia do menino que estreia o primeiro jogo faz um gol de voleio desse que a perucação curtir curtir é é o time reserva tá que tá bom mas tem coisa que dá para melhorar ainda adoro essa figurinha do patrick é muito boa essa figurinha a entrevista pós-jogo aí tô sempre a gente pega nenhum time da pra mim ali faz uma fase que foi quanto tira pra mim ali que três jogos três derrotas é pra mim ali que é difícil é que o jogo mais difícil o jogo é que eu tô livre perdido uma zero quanto a terra uma zero mas agora quanto pra aí totalmente três a um brai tomando o anão que em uma do everton verdade é uma do everton de 3 a 0 uma vitória três derrotas é mas por enquanto na segunda divisão só pelas copas eu posso enfrentar eles uma hora vai enfrentar uma até já aí